Cadê ele, pegou Laurinha? Pegou o dedo em algo. Olha Laurinha. Luísa. Olha Luísa. Luísa, o cara tá pegando a Laura, Luísa. Eu vou fazer isso com ele de meio, tá? Laurinha, Luísa. Por quê? Ô Luísa, ô Luísa, o gatinho Luísa, pega ele Luísa, pega ele Luísa, Luísa, pega o rabo dele Luísa, pega lá Luísa Ô ô, o gato se escondeu dentro do negócio da televisão, Laurinha, ô Luísa, o que que ele tá fazendo aí dentro Luísa? Luísa, o que aconteceu Luísa? Cadê Luísa? O que aconteceu Luísa? Vai lá Luísa Ô ô, cadê ele? Deixa eu ver, olha lá ele lá dentro, olha lá Luísa, cadê o gato Luísa? Luísa, cadê o gatinho Luísa? Luísa, vai lá pegar o gato Luísa Agora arranjou o canto dele, Laurinha, vai lá, vai lá Luísa, pega o gato lá Luísa Mamãe, a Luísa quer bater no gato aqui com essa colher de pau, vai Luísa Pega lá ele Luísa Luísa, olha lá ele escondido lá Luísa Fala ele Luísa Ih, Patrícia, tá comendo os fios. Tira ele lá rápido, vai arrebentar tudo, curta o circuito. Não, 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 querido, não, hein.